Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei E, bom, galerinha, uma coisa Muita gente tá pedindo a série do Itachi, a série do Itachi Mas, meu, só vai acontecer mais pra frente, galera Se esse vídeo aqui bater 15 mil gosteis Então, meu, desafio lançado pra vocês Se bater 15 mil gosteis, a série vai acontecer Mas tem que bater os 15 mil likes, galera Então, mano, manda pra sua amiga, pro seu amigo Pra todo mundo que você conhece, que gosta dos meus vídeos Então, manda pra ele, porque pode tá bugado Pode não tá chegando os vídeos pra ele certinho Então, manda que eu sei que vocês conseguem bater os 15 mil likes Beleza, galera? Então, é isso aí Se inscreve no canal também Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? E é isso aí, galerinha Então, eu espero que vocês curtam e apoiem o vídeo aí, beleza? Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Deixa um like, valeu, falou E tchau Tá As emoções negativas do Itachi Me trouxe nesse lugar É onde o Kawaki mora Por quê? Ai, eu fico imaginando aqui Que o meu filho tá sofrendo Morando nesse lugar Mas tá mais calma Por que que eu tô sentindo as emoções Do Saruto nesse lugar também? Ai, meu Deus do céu Só falta Só falta Só falta Tá, tudo bem Eu tenho que salvar um de cada vez, né Ai, esses malditos Eu não compro o dolar eles Tá Preciso salvar meu filho Preciso salvar meu filho Aonde que ele tá Aonde que ele tá Meu Deus, olha esse lugar Que lugar esquisito Que lugar Ai, meu Deus do céu Tá Tá, 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 tá Tá aqui Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tá Consegui entrar O Kawaki tá ali O Kawaki tá ali Acha mesmo que eu vou fazer isso Que tal fazer o seguinte Olha só Vem ver uma coisa Primeira vez que você vai ver isso Olha só O que? Vem cá Olha quem que é esse aqui Por que que ele tá tão grande já? Por que que ele tá... O que que vocês tão fazendo com ele? Que que vocês tão... Para! Que tal? Para! Para, Kawaki! Não! Por favor! Por favor, para! Tem certeza? Para, para, para Por favor Por favor Então você vai ter bastante cuidado com essas palavras Entendeu? Seu maldito Sai de perto do meu filho Sai de perto do meu filho Ouça Ouça você ser mal E eu vou fazer maldade com ele também Solta ele, Kawaki Vou falar a mesma coisa que eu falei para o seu outro filho Bom Ele está em um transe E esse transe é um transe Um tipo de Kenjutsu Onde ele vê vocês cuidando dele Mas só que vocês tão batendo nele Vocês não tão lhe alimentando ele Vocês tão sendo mal com ele Praticamente ele pensa que vocês são Sua má Na história Seu maldito! Isso mesmo Sai de perto do meu filho Olha o que você fez Olha o que você fez ali nele Não, 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 não Seu maldito Seu maldito Ai Ai Como você ousa Encostar a mão no meu filho? Agora você vai sofrer Você não tinha visto isso, né? Você só viu o poder da minha marca, né? Mas se eu te mostrar esse meu novo olho Impossível Impossível É o seu mestre Aquele Momoshiki Ficou impressionado com isso E com a minha velocidade Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você, Kawaki O Impossível também Cadê você? Cadê você? Você me mandou pra longe Mas acha que esse Todo meu poder Me... Eu acho que você... Olha, muito lento Muito lento Não acerta nenhuma em mim Como você tem essa velocidade Incrível, né, Kawaki? Se você tivesse o coração puro Talvez você conseguiria Talvez você conseguiria Dominar sua marca por completo Acho que você não sabe, né? Mas eu também tenho um elemento raio Eu não uso muito Eu também tenho Isso! Cadê você? Cadê você, Kawaki? Aparece logo! Ah! Curou o fantasma! Cadê você? Tá, eu vou ter que fazer uma coisa Que eu acho que você não vai gostar muito O quê? Tá vendo esse meu olho? Ah? Você sabe que eu tenho Uma dimensão dele, né? Por que que tem? Ah! Ah! Não! Ah! Eu não consigo chegar perto Ah! Pronto Ah, não! 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 Ele foge Não! Você não fez isso! Mas ele tá na minha dimensão E agora você já era, Kawaki Agora você já era Droga, 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 droga Você não tem mais o que como Me jantar de ar! Ah! Ah! Eu vou acabar com você Agora eu vou acabar com você, Kawaki Eu vou acabar com você Ah! 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 Você tava se contendo Então era isso, velho É claro! Você tinha o meu filho nas suas mãos Você acha mesmo que eu ia colocar As mãos dele em risco? Ah! 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 De volta a Kani Antes de esmaiar! Ah! Ah! Eu sei que você não morreu Você não ia morrer Tão eu faço assim Mas sabe Está buru Calma 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 Moruto O que? Vou te dizer uma coisa Você sempre me Ou você sempre Você mesmo pior Você devia ter aceitado Eu nunca Ia aceitar Trabalhar com vocês Eu sou a aldeia da folha Eu nunca aceitaria trabalhar com vocês Eu já falei isso e repito Eu tenho orgulho do seu shinobi Eu tenho orgulho de ser o ninja da vida da folha Eu só tenho Kawaki, Kawaki Vou ter que fazer isso, Kawaki Você vai ficar desmaiado, eu acho, Kawaki Vou perder esse golpe com você Então eu vou te dar mais uma chance, Kawaki Você não percebe Que o Momoshiki só está te usando Ele não gosta de você Ele só te usou como um escravo, Kawaki Acorda e vê o lado bom das coisas Para de fazer isso Se torna um shinobi decente, cara Cala a boca Cala a boca Cala a boca Mas você me obriga Viu, Kawaki, você não é forte, cara Mas você é um cara muito forte Um cara muito habilidoso Porém você se deixou levar por esse cara Agora eu preciso salvar o Saruto Cuidado, eu já te salvei Você O que é tão engraçado? Meus parabéns Meus parabéns, Boruto Então você conseguiu derrotar esse lixo? Como você pode chamar ele de lixo? Ele te ajuda Ele ama você Ele é imprestável Ele só serviu apenas para um propósito Uma mera peça De xadrez Como você pode? Ele daria a vida por você Como você pode tratar ele tão mal? Porque Ele sempre foi E esse foi o objetivo do Kawaki Uma peça de xadrez apenas Como você pode? Como você pode fazer isso com as pessoas? Você apenas brinca com elas Ele ama você Você é como um pai para ele Você trata ele assim? Isso que ele tem que fazer Essa é a peça dele Ele tem que fazer isso mesmo Senão ele vai acabar Como eu posso falar Sendo demitido e sendo morto por mim Então Eu era apenas uma peça de xadrez Para você também? Sim 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 Mas parece que eu fui uma peça de xadrez Que não deu certo para você Afinal né Porque eu consigo controlar A marca melhor que você Eu consigo ter um olho melhor que você Me joga longe Eu vou te falar uma coisa agora Oruto O que? Você pode até ter ganhado essa batalha Você pode até ter controlado um poder que nenhum deus sonharia ter Mas Você tem uma coisa que Eu acho que é o seu ponto fraco Eu já falei para você Esse pode ser o meu ponto fraco Mas também É o meu ponto forte Porque eu luto por eles Eu luto por aqueles que eu amo O seu coração Será Todo Todo Cheio de sangue Sangue de vingança Pois eu vou fazer Eu fiz uma coisa muito legal com o seu filho Aposto que aquele inútil do Kouak Já deve ter contado para você né Mas vai ser muito divertido ver como você vai cuidar e lidar Com o sofrimento De ter um filho que acha que o pai Tentou matar e matar ele várias vezes E várias vezes no seu sonho Você pode ter feito isso com o Itachi Você pode ter colocado ele numa ilusão Num simples genjutsu Mas saiba que o amor O amor entre um pai e um filho Sempre vai ser maior que isso E eu não vou deixar isso Cortar os nossos laços Seu maldito Eu sempre vou lutar por esses laços Como meu pai lutou Como meu tio Sasuke lutou Como todo mundo lutou Isso não vai cortar os meus laços com o meu filho Eu vou conseguir dar um jeito de trazê-lo de volta Você pode tentar Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Mas o meu laço De sangue e de amor com ele Vai ser muito mais forte do que você pensa Você acha que você ganhou Mas o meu laço com ele Sempre vai ser mais forte Momoshi E você nunca vai ganhar de mim Nunca mesmo Não, 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 não Não, 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 não Cala a boca Seu plano dos deuses Você não devia ter esses poderes Porque você foi abençoado por esses poderes Como? Vocês não são Deus, vocês não são Deus e nunca vão ser Agora eu vou salvar meu filho, eu vou salvar meu filho Você vai salvar? Você não vai salvar nada, você nunca salvou nada direito mesmo Você sempre estraga as coisas, já percebeu que onde você fica as coisas sempre são destruídas Seu Boruto, lide-se com essa maldição, essa maldição que nunca vai sair de você Como você pode falar que algo nunca vai sair de mim? Nunca, pois é o seu destino, você é a praga Você fala muito de destino, né? Lembre quando eu era criança eu vim até você e falei Esses seus olhos iam trazer muito sofrimento pra você algum dia? Eu lembro disso Mas você fala muito de destino, né Momoshiki? Mas você esquece que o destino é você mesmo que faz Não existe destino, você mesmo faz a sua caminhada O meu destino não era você usar a minha marca? Bom, parece que eu mesmo vi do meu próprio destino, seu Boruto Eu mesmo vi do meu próprio destino Tudo vai ser diferente Eu vou Você sabe o que eu vou fazer Eu vou acabar com tudo que você gosta Mais cedo ou mais tarde Não importa Eu não tenho várias explicações do que eu quero fazer Você pode tentar Mas você vai ter que passar por cima de mim antes Adeus Preciso salvar o Saruto Esse cara é forte, mas ele não é tão forte quanto parece Mas meu, como ele pode tratar o Kawaki? Um cara que daria a vida por ele Bom Preciso salvar o Saruto Ele tá por aqui perto Eu tenho certeza disso Calma, calma, calma Que eu tenho que encontrar ele Tenho que encontrar ele Parece que ele tá ali Ele tá ali Ele tá aí Saruto!